Fala pessoal! Eu sou o Terrível e mais uma análise terrível saiu hoje, dia 9 de agosto de 2019, o novo trailer do FIFA 20 com o modo volta. Muitas novidades dá pra ver nesse trailer e eu vou analisar ele junto com vocês. Então, vem comigo! É isso aí galera, análise terrível do trailer de FIFA 20 apresentando o modo volta, que na verdade é o FIFA Street que a gente estava tanto esperando há muito tempo e eu fiquei muito feliz e o trailer está show de bola. Nós vamos acompanhando ele, pausando, pra eu poder ir analisando e vendo com vocês alguns detalhes que às vezes assistindo de primeira a gente não percebe. Quem quiser ver o trailer inteiro eu vou deixar na descrição aqui o link, beleza? Um abraço pra fórumgamesrp.com.br, apoiadora do canal Terrível Games. E aqui na descrição eu estou deixando uma lista de canais parceiros do Terrível, onde eu indico aqui toda a galera unida pra te dar informações, gameplay, se divertir. Então, segue esses canais que você não vai se arrepender, beleza galera? Pessoal, a EA liberou o novo trailer apresentando o modo volta aqui do FIFA e eu vou estar analisando junto com vocês a partir de agora. Bora lá! Bom, tá dando pra ver uma infinidade de avatares, cara, que a gente pode criar imprimindo a personalidade nossa, o nosso estilo nos personagens, podendo escolher entre o masculino e o feminino. E ainda você vai poder comprar com a moeda do jogo vários avatares aí conforme você vai conquistando elas, passando os campeonatos, ganhando as partidas, jogando online. Show de bola por enquanto, essas opções de customização de tudo, né? Vai ter corpo, cabelo, pele, olhos, detalhes mínimos aí onde você vai poder criar o seu avatar legalzinho aí. Na cena anterior nós vimos várias habilidades liberadas e eu achei isso show de bola. Acredito eu que vai ter inclusive uma árvore de habilidades pra gente ir escolhendo, né? Entre ataque, defesa, meio, habilidades com a bola, pra gente poder desenvolver e desenrolar no decorrer do jogo. E nessa tela aqui uma grande surpresa que é aqui, ó, a representação do Rio de Janeiro. Uma das arenas que vai estar liberada de cara no lançamento é o Rio de Janeiro. Achei muito legal a EA ter representado a gente aqui no jogo. O país do futebol, pentacampeão, tinha que estar representado ainda mais no modo FIFA Street, né? Que é onde tudo começa lá na base da molecada do futebol. Olha que gol, maluco! 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, sem regras. Olha que legal essa parte aqui, ó. Modo futsal, que pra quem lembra do modo FIFA Street, cara, era um modo diferente de você jogar, né? Nas arenas streets, porque aqui você pode desenvolver o seu jogador com outras habilidades. Sem contar que nós estamos usando uma dica aqui, ó. Real Madrid, Atlético de Madrid. Acredito eu que os times que estarão liberados no FIFA 20 vai estar também uma liga aqui, liberada pra gente jogar no futsal. Cara, que espetáculo! Estou vendo gráficos polidos com arquibancada, show de bola, com detalhes aqui nas pessoas que estão na arquibancada. A iluminação, o jogo de sombras. Por enquanto, tudo muito polido e acredito eu que nós teremos um grande lançamento. Provavelmente a EA vai estar trazendo pra gente algo diferente desde muito tempo no FIFA. Volta a Tour, que eu acredito eu que vai ser o campeonato mundial. Modo history. Que show de bola. E a liga, que não pode faltar. Olha aí que show de bola, cara. Gameplay, atenção, hein? Olha aí como tá polido o gráfico, galera. Iluminação, show de bola. Olha a tabelinha. Para, cara. Espetacular. Espetacular. Muito legal essas cenas de gameplay. Show de bola, cara. Parabéns à EA por essa apresentação. Creio eu que a comunidade inteira ficou hypada demais com esse vídeo. Nós todos aguardávamos ansiosos esse modo FIFA Street, que agora é o Volta, né? E eu creio que teremos um grande lançamento, como disse anteriormente. E tô na hype. Tô querendo muito jogar, pegar esse jogo na mão, fazer análise pra vocês, jogar com vocês aí também. Então, galera, quem curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, canais parceiros aqui na descrição do vídeo. E um grande abraço para aqueles que apoiam esse humilde canal, forumgamesrp.com.br. Valeu, pessoal. Obrigado pra quem ficou até aqui. Fui!